Fala filha, arada linda! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje eu vou ser o pior pai do mundo. Hoje é dia da gente testar e jogar juntos mais um daqueles jogos de celular que são meio duvidosos, mas eu tenho certeza que a gente vai se divertir bastante. Então vem com nós, se inscreve arrebentando esse botão vermelho aqui embaixo, dá aquele penta-alegro gostoso, dou uma dada das notificações pra não perder mais nada e arrebenta esse like aí que são vídeos diários pra vocês. Bom, sejam bem-vindos a Parenty Choices, escolhas parentais, escolhas dos pais, digamos assim. Apareceu ali uma mãe falando, essa é você e esse é o seu filho. Temos a idade dele aqui, idade zero, e o intelecto dele, as paixões que ele tem, e aqui eu acho que é a parte das finanças, a parte do que ele acredita ser certo e errado, não sei. Nossa missão aqui é educar essa criança e principalmente cuidar dela. E bem, pela primeira vez eu serei um pai troll de verdade, né, fazendo jus ao nome depois de 10 anos de canal. Agora eu entendi tudo. Bom, a primeira pergunta que o jogo faz pra gente é onde o nosso filho vai dormir. Se é num bercinho ou se é numa caixa. Obviamente eu, como um belo pai, vou colocar ele no ber... não, na caixa, né. Vamos botar a criança ali no meio do... simplesmente a criança perdendo pontos aqui, ó. Como a gente vai fazendo escolhas ruins, a criança vai perdendo e vai ficando burra, não vai gostando da gente e... E vai aprendendo tudo errado. Essa é a nossa função, fazer absurdamente tudo errado nesse vídeo. Você vê que ele tá felizinho ali, mas coitado, deve tá passando frio, né. Vamos colocar o novo papel de parede. De cachorros, de gatos ou de palhaços assustadores de pesadelo. Palhaços assustadores de pesadelo, olha só que incrível. A criança tá sorrindo, ela tá gostando. Hora de dormir. Deixar a luz noturna acesa. Deixar uma luz de incêndio acesa. Deixar o lugar completamente apagado. Eu vou deixar a luz acesa. Criança, tem medo de escuro? Deixa a luz acesa. Ah não, ele ganhou o ponto. Não, não era isso não. Era pra criança não conseguir dormir, pô. Devo trocar a fralda? Muito caro. Utilizar fraldas descartáveis? Ou utilizar um gênio das fraldas? Eu não vou, obviamente, gastar meu tempo limpando a fralda de criança, né. Criança independente já sabe se limpar sozinho, então é muito caro. Dane-se. Vai ficar com a fralda suja. Ai, putz. Ok, eu entendi agora. Não dá pra ser o pior, pior, pior pai do mundo na galáxia. Porque o jogo dá game over, basicamente. E a gente tem que voltar tudo de novo. Olha lá, a gente dá o play e vai ter toda a ação. Bom, tudo bem. Eu vou jogar, eu vou tentar não fazer a criança quebrar, né, igual apareceu ali. Eu vou começar então. Vamos ver as animações de colocar ele no cestinho. Ó, que bonitinho. Vamos colocar o papel de parede de cachorro. Olha só, tá ficando tudo verdinho, que legal. Vamos deixar esse aqui, Light Small Fire. Vamos ver, o que é isso aqui. Ok, ele ganhou ponto, mas não tanto, né. No outro eu ganhei mais. Agora a parte das fraldas. Dane-se, meu irmão. Vai ficar sem fralda, eu não tô nem aí. O problema é que o cerebrinho ali tá meio quebrando, né. Próxima pergunta, que nome eu devo dar ao nosso novo bebezinho? O nome da minha cor favorita, que é preto. O nome do meu salgadinho favorito, que é Doritos. E o nome da minha marca de roupa favorita. É a Xalabá Store, né, a Xalabá Store, rapaz. Vou colocar o nome dele de Xalabá Store. Ok, ele até gostou da parte do Xalabá Store, mas perdeu uns pontos ali, né. A mãe quer sair. Chamar uma babá. Ficar com o pai. Deixar ele sozinho. Fica sozinho. Pô, a criança é independente, meu irmão. Ah, não. Dei do meu ver de novo. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Vou mudar a proposta do vídeo. Eu vou tentar ser um pai decente para a criança, vai. Eu tô até com peso na consciência. Eu vou jogar assim, senão a gente vai ficar 70 anos a cada idade que a criança vai fazendo, né. Aqui a gente escolhe um presente de aniversário. Eu vou pegar um ursinho normal. Não vou ver anúncio. Já rodou alguns anúncios aqui, mas esse jogo é bem suave para jogar. Ele não fica metendo anúncio na nossa cara o tempo todo. Tanto vocês estão vendo que eu tô jogando aqui numa boa, ó. Ó, não. A criança está chorando. O que eu devo dar? Mostar na ketchup, maionese. Laga, laga, baby, baby. Estou sendo hipopotizado. Grandes é graça. Vamos dar para ele uma mamadeira, né, que é o que a criança geralmente usa, né. Ah, mostarda. Eu não gosto de mostarda até hoje. Tenho 30 anos de idade. Ensine a criança uma nova palavra. Meu, não e olá. Eu vou ensinar olá para ele e para ele ser uma criança que interage com outras crianças, né. Vai ficar falando olá, olá, olá. O bebê tá chorando de novo. O que está errado? Precisa apanhar, dar um dinheiro para ele e checar a fralda. Apanhar, ó. Apanha aí, criança. Nossa, eu quase quebrei. Vocês estão vendo que eu tô jogando aqui numa boa. Vamos lá, hein. Vamos tratar a criança bem, hein. A criança tá aprendendo a engatinhar. Como você vai ajudar? Empurrar ele, ignorar e encorajá-lo. Vamos. Vai, filhão. Vai, filhão. Você... Ah, mano. Não é possível, cara. O anúncio de novo, mano. Anúncio de novo, cara. Respondi uma pergunta, cara. Pelo amor de Deus. Numa boa. Ah, não. A criança fez a sujeira. Eu espero que isso aqui seja Nutella. Porque se não for, vai ficar aí pra sempre. Colado no cocô. O que a gente tem que fazer? Limpar ele gentilmente ou usar um instintor na criança, mano. Vamos limpar ele numa boa, vai. Caramba, a mãe tá mandando um Kamehameha, mano. Jogo travadaço, velho. Que isso? Jogo dando a 2 FPS, simplesmente. Caramba, é o ninjutsu da limpeza, velho. Gostei, muito bom. Bebê precisa de novas roupas. Super cara. Bate amigo e deixar ele sujo. Não, vamos botar um bate amigo. Ah, ficou legal, gostei. Mas por que ele perdeu o coração, mano? Tudo bem. Passamos de fase. A gente tá educando a nossa criança assim. Mais ou menos, né? Bem mais ou menos, né? Sabe o que eu acho mais engraçado? No anúncio tem música. No anúncio rola som. E no jogo eu tô jogando, não. O jogo é mudo, mano. O jogo te incentiva a colocar o Spotify e ficar ouvindo música. É isso. Vamos lá, meus amigos. Criancinha tá com 2 anos de idade e já tá de pé. Ó, que bonitinho. Eu tô dançando. Para com isso. Muito bem. Não, para com isso. Criança não tem que dançar não, hein? Tem essa não. Opa, a criança não fica triste. Você dá um pito nela, você dá um tapa nela, não fica triste. Vamos numa viagem. Vamos pro cassino. Muito bom. Vamos pro zoológico ou vamos para o shopping? Vamos no zoológico, vai. Eu, particularmente, prefiro ir no shopping. Mas não vou ensinar a criança a ser capitalista, não. A criança tá jogando alguma coisa. Acalme ela. Fala que é isso aí e ignora ela. Ó, acalma ela. Isso. Beleza. Ganhei uns pontinhos a mais ali. Pelo menos não perdi. Feliz aniversário, baby. O que ele vai ganhar? Brinquedos, doces ou livros? Brinquedos? Eu sei que você gosta de brinquedo. Por que ele ganhou zero pontos, mano? O bebê tá brincando com lixo. O que você faz? Para. Explica por que é ruim. Espanca ele. Se eu espancar ele, eu vou tomar game over. Então. Ai, não mexe com lixo. É ruim. É, vi. Meu Deus. Não deu pra jogar jogo de celular nesse canal. Uau, que legal. Parabéns. O que aconteceu? A criança tá desenhando na parede. Eu vou dar uma voadora na sua cara, criança. Eu vou dar uma bica. Uma bicuda no crânio. Na moleira. Ai, eu sou um rapper. Eu vou falar. Sim. Muito bem. Aplauda a criança. Não era pra aplaudir a criança? Era pra corrigir ela agora? Galera, aqui é a criança. Ah, mano. É um jogo de criar criança, mano. Aí não faz sentido. Vem o Tinder, né, velho? É o Tinder. Vamos lá. Vai cortar o cabelo da criança, hein? Vai virar o Ronaldinho da Copa de 2002, hein? Faz o meu corte aqui, ó. É o Debiloyd. Muito bom. Ficou incrível. Arrumar o cabelo. Bota o chapéu do Habibs aqui nele, mano. Aí, ó. Virou o jeito do Habibs. Nossa, eu vou tomar. Tomei game over. Eu não sei cuidar de criança, gente. Eu não sei ser pai. Voltamos aqui pra arrumar o cabelo da criança. Pronto. Põe o chapéu, pelo amor de Deus. Isso. Me dá ponto de coração. Esse ponto de coração é impossível de conseguir. Eles te deram um celular que não tem anúncio? Foi isso que te deram? Um celular que não tem propaganda? É uma dona linha 1, viu? É muito engraçado que o jogo é todo travado, né? Olha isso aqui. Olha isso aqui, ele carregando. Mas um anúncio, ó. Roda lisinho. Uma maravilha. A criança super inteligente acha que a geladeira é a mãe. Deixa ela achar. Aí ela fica lá com a geladeira sem encher o nosso saco, né? Tô brincando. Tá tudo bem. Conte a verdade a ele ou se visse igual a geladeira. Muito bom. Adoraria ver a mulher vestida de geladeira. Mas não quero tomar game over mais nesse jogo, velho. Não aguento mais. A nossa super criança que acha que a mãe é a geladeira. Agora precisa ouvir música pra dormir. Que tipo de música você colocaria? Dead Metal. Ah, how do it? Coloca música clássica. Ou coloca um rap. Aqui estou, mais um dia. Eu vou colocar música clássica, vai. Isso. Show de bola, hein? O bebê está com fome. Como que você vai alimentar a criança? Chocolate, a dieta balanceada e só leite só. Não. Vamos ver dieta balanceada. Eu quero ver ponto de coração. Aí, finalmente, ganhei ponto de coração nesse jogo. A criança não gosta de nada, velho. Tá maluco? Acho que é a última pergunta, hein? Eu vou encerrar por aqui, gente. Não aguento mais tomar game over. Tanto de anúncio que vem na minha cara, velho. Tô virando coringa. Eu tô virando uma criança, o Benjamin Button. O bebê tá brincando com a chave do carro. Então, ó, muqueta. Só uma, assim, ó. Você vê se não para de brincar na hora. Brincadeira. Gente, eu tô brincando, tá? Pelo amor de Deus. Eu, obviamente, não estou incentivando. Eu acho que eu nem preciso falar isso pra vocês, né? Não dá nem fazer esse disclaimer, né? Que é só um jogo, mas vai que vocês entendem errado, né? Criança brincando com a chave do carro. Troca a chave por doces. Pega ela e eu vou andar. Não, troca por doces. Mas por que que tá chorando, criança? Eu te dei um pro Ludmilla. Meu Ludmilla, vai cagar no mato. Chega.